Nas ruas de Guarapari, a população não ficou muito contente em ter que voltar nas urnas no dia 30 de outubro para o segundo turno não. Veja só. Confirmado o segundo turno no Estado. Disputa entre Manato e Casa Grande. Além da corrida para a presidência entre os candidatos Jair Bolsonaro e Lula. Nas ruas, o guarapariense parece não ter ficado satisfeito com esse adiamento da decisão eleitoral. Para esse mecânico, quanto aos presidenciáveis, o que atrapalhou a definição em primeiro turno foi a quantidade de candidatos disputando o cargo. Eu acho que se não tivesse tanta quantidade de candidatos, seria resolvido agora no primeiro turno. Além da questão política, a dona Maria Isabel diz que não queria passar por esse processo novamente. Ela lembra que neste domingo precisou aguardar na fila para votar e está desanimada para um segundo turno. Na primeira experiência eu não gostei, porque eu fiquei mais de três horas na fila, aguardando para fazer o voto. As urnas estragaram todas, que foram um total de quatro. Então, se tumultuou muito. Acho bem cansativa essa questão de ter que retornar, mas eu conto muito que as coisas sejam feitas melhor para o país. Lembrando que o segundo turno acontece no dia 30 de outubro, das oito da manhã às cinco da tarde. A TV Guaraparia, claro, vai acompanhar a votação no município com flashes ao longo da programação e a transmissão da apuração dos votos. A TV Guaraparia, claro, vai acompanhar a votação dos votos.